Somos libertos! Reggae! Reggae! Caminhar em direção, Caminho à salvação Dessa luz que é Jesus E ele vem pra nos dizer Como se faz pra viver Como se faz pra sempre E o povo ia morrer! E o povo ia morrer! E o homem, os irmãos Ô glória, ô glória, ô glória Só Jesus é a salvação Caminho à redenção Dessa luz que é Jesus Nosso amor Quanta gente não percebe O trabalho desses homens Quanta gente E o trabalho desses homens Que está longe Do amor De Deus, meu Pai Eu me sinto Encontrar eternamente O clube de Deus Que fez a terra Abre a boca e somos libertos! Joga a mão pra cima assim Somos libertos! Somos libertos! Somos libertos! Somos libertos! E pelo sangue dessa luz Tem só o povo de Deus Lá em cima assim, ó… Somos! Somos o povo de Deus Somos! Somos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.